Ó, você que tá acompanhando aí o Balan Geral, gente, ó, agentes, né, do DR fizeram aí a retirada de barracas das rodovias, da rodovia MG 135 em Mirabela, aqui no norte do estado. Segundo os moradores, os fiscais agiram com truculência e não quiseram diálogo. Eles teriam ainda cortado uma árvore que era considerada um xodó da comunidade rural. Ei, meu pai do céu, balança! Olha a manga! Tem coco, macaúba, pitomba! A feira foi interrompida. O feirante que trabalhava nas margens da rodovia MG C-135, na zona rural de Mirabela, teve a barraca retirada. A ação foi do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, DER. Ramon Rodrigues ficou revoltado. Pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a covardia que fizeram aqui, ó, com a gente, o trabalhador aqui em São Bento. Derrubaram a nossa arvinha e nossa banca. Quem derrubou foi o DR. Tá aqui, ó. Onde sustentavam várias famílias, foi destruído. Além de retirar a banca do feirante, os agentes fizeram ainda o corte desta árvore. Aí, Radão, ó. Onde é que você vai ficar agora? O pauzinho seu tá caindo no machado, ó. Olha, gente, tinha uma árvore aqui na beia da estrada, né? Onde é que o pessoal vende umas coisas, vende umas frutas, gente, pra tirar o sustento da família. E o DR, o DR é muito maldoso. Veio e tirou a árvore sem precisão. Não atrapalhava em nada. É uma vergonha. Tanta família tirava o sustento aqui na sombra, aqui, ó, vendendo as coisas. Os carros, o pessoal tudo olhando, caçando as coisas pra comprar e não acha. É uma falta de respeito com a comunidade. E era uma árvore muito rara. Porque ela era, ou era um IP branco, ou era um caraíba do mato. Eu não tenho certeza que árvore que era. Ah, vergonha. Mas era muito importante. As pessoas paravam pra tirar foto. Segundo os feirantes, era da banca que eles retiravam boa parte do sustento das famílias. Isso porque eles compravam os produtos dos produtores da comunidade e revendiam no local. Além disso, de novembro a fevereiro, durante a safra do Pequi, eles aproveitavam a fartura para vender o fruto na beira da estrada. Os moradores reconhecem que as bancas não poderiam estar ali, mas reclamam da forma que os agentes agiram. Segundo eles, sem diálogo. Ganhava o nosso dinheiro, não dava prejuízo pra ninguém. A gente ajudava a comunidade, comprava coisas da comunidade pra poder vender aqui. Ajudava todo mundo, porque aqui não tem cooperativa. Com 30 dias de antecedência, pedido pra gente retirar a barraca. Porque aqui, olha pra vocês verem. A gente gastou dinheiro nisso aqui, ó. Era a banquinha que a gente tinha pra trabalhar, colocar nossas coisas em riba. E ó, tá destruída. A gente pagou por isso. Nas redes sociais, a Prefeitura de Mirabela esclareceu que a retirada das barracas e o corte da árvore foram feitos pelo DER. E lamentou a forma que os servidores do órgão agiram com os feirantes. A Prefeitura disse ainda que marcou uma reunião com o DER para discutir possíveis providências. Após a repercussão, os feirantes ganharam novas barracas e comemoraram, fazendo uma homenagem para a árvore, que durante anos serviu como apoio aos trabalhadores. Olha só, gente, nós entramos em contato com o DER em Brasília de Minas. O responsável pelo trecho aí... É, o DER é responsável pelo trecho aí em Mirabela, né? Nós fomos informados de que um gestor retornaria a ligação. Mas não recebemos retorno não, viu? Ligamos novamente, mas as nossas ligações não foram atendidas. Entramos em contato também por e-mail, até o fechamento dessa edição do Balanço Geral. Aí esse e-mail não havia sido respondido. Pois é, agora vem cá. Eu quero saber de você, pessoal do DER. Eu quero essa resposta. Eu quero saber por quê. Se a Prefeitura disse que foi por responsabilidade do DER, eu quero saber. Eu quero saber aí por quê. Agora outra coisa também que é importante. Eles tinham autorização para cortar aquela árvore ali? Agora, se cortaram a árvore para eliminar a sombra dos ferrantes que ficavam ali às beiras da rodovia? Aí agora, depois da repercussão, dão aí barracas novinhas. Agora, depois da repercussão também, Marcelinho. Eu queria até perguntar para o pessoal de casa, Marcelinho. Eu pergunto ou não pergunto, Marcelinho? Tá, Marcelinho gesticulou que eu tenho que perguntar. E agora, depois da repercussão, vão colocar outra árvore lá igualzinha? Não vão, né? Quantos anos essa árvore estava aí? Era um xodó do pessoal da região aí que tirava muito, né? Essa árvore estava atrapalhando o trânsito? Será se passasse um carro pequeno, um carro médio, um caminhão? Olha lá, tá vendo ali? Tem uma caçamba deles lá, tá parada. Acho que não atrapalhou eles chegarem até ali, não. Eu preciso das respostas aí, gente. Eu preciso. Agora, as pessoas estavam ali trabalhando ali na região, ali nas proximidades da rodovia. Tiravam o seu sustento, né? Muitas pessoas sustentavam suas famílias há muitos anos ali. Agora ganharam barraquinhas novas, mas com certeza colocaram eles mais distantes. Eu quero a resposta do pessoal responsável, do pessoal DR. Vamos responder aí, tá? Nossos, né, microfones.